O meu corpo é um barco sem terpô Tempestado no mar bom Sem ti O meu corpo Temposo dizer Quando não me encontro perto De ti Os teus olhos São amores do desejo São as praias que não vejo Em ti Os teus olhos São as lágrimas do tejo Onde eu vejo e me revejo Sem ti Quem o ar-te de tão perto A saudade da partida São as que sofrer Quem fica sempre toda a vida As saudades que impactam E dos olhos de quem morre Não sei Se a orgulha da tristeza Os vão mais do que a presa Não sei Mas sei Mas sei Que estou para sempre preso A trulha sem defesa Que o dê Quem parte de tão perto A saudade da partida A saudade da partida E dos olhos de quem morre Quem fica sempre toda a vida A saudade da partida A saudade da partida E dos olhos de quem morre E dos olhos de quem morre A saudade da partida Sobriu-se O chorar de uma criança O grito da vingança Sou eu Sou eu Sou eu De cabelo solto ao vento O agário pensamento O que é Sou eu Da raiz do sofrimento Contra tudo o que eu sou Quem me lembra de todo o mundo A saudade da partida E as amores que eu sou Quem me fica que se lembra Toda a vida Das saudades que eu sou E dos olhos que eu sou Quem me lembra de todo o mundo Quem me lembra de todo o mundo Tu te leva a saudade da partida E a se amares de quem sofreu Quem fica e que se lembra toda a vida Das saudades de quem corte E dos olhos de quem morre